Com o retorno das atividades parlamentares, a Assembleia Legislativa realizou um balanço dos atendimentos dos equipamentos disponíveis para funcionários da casa e, claro, comunidade do entorno. Além da função primordial da criação de leis estaduais, a Assembleia Legislativa disponibiliza prestação de serviço para servidores e para a comunidade no entorno, por meio de diferentes equipamentos. Semestralmente, é feito um balanço das atividades. O PROCON da Assembleia, por exemplo, realizou mais de 6.500 atendimentos e mais de 2.000 aberturas de reclamações aos consumidores no primeiro semestre deste ano. Quem chega a um PROCON já vem com a alma ensandecidamente doente, porque foi enganado, burlado em seus direitos. Por isso que nós precisamos acatar, muitas vezes, choros, ais, gritos e desesperos e tentar o melhor para a resolução do problema. Quando aqui entre nós, através de encontros, de audiências, de debates, de oitivas, não se obtém uma solução prática ágil e que beneficie quem nos procurou, nós encaminhamos para quem tem força legal, que é o DECOM do Ministério Público do nosso Ceará. Outro tipo de suporte jurídico é oferecido pelo Escritório Freitito, que há mais de duas décadas atua em diferentes frentes na luta pela validação dos direitos humanos de comunidades vulneráveis. De janeiro a julho de 2023, quase 40 mil famílias foram contempladas em 48 municípios cearenses. Em assessoria jurídica popular, que não é só a parte jurídica estrito-senso, não é só o judicial, mas também o trabalho extrajudicial de acompanhamento e tentar com que essas populações sejam visibilizadas, tenham a sua voz ouvida e isso gere efeito nas suas conquistas, no combate às violações que essas populações sofrem. A Assembleia também se destaca pela atuação na educação. O projeto Alcance beneficiou 10 mil estudantes apenas neste ano, promovendo, além das aulas, o suporte necessário para uma preparação adequada para o Enem. Nesse momento, a Assembleia cumpre um papel de exercício de cidadania, porque, na verdade, possibilita aos jovens, especialmente de baixa renda, mas não apenas aos jovens, né? Tem o público que frequenta o Alcance, são os terceiruanistas das escolas, especialmente as escolas públicas, mas tem aqueles que são egressos, né? São pessoas que já terminaram o ensino médio há bastante tempo e têm um forte impacto socioeducacional, porque esse é um dos grandes dilemas da educação em nosso país. É como fazer com que o jovem da escola pública tenha acesso à universidade. Criado há dois anos, o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil da Assembleia Legislativa do Ceará, é outro importante espaço de suporte para 69 crianças e adolescentes, com transtorno do espectro autista e síndrome de Down. Com mais de 8 mil atendimentos, o suporte é direcionado também aos familiares dos pacientes. Além desse acompanhamento que a gente faz de forma bem humanizada, porque nós acolhemos também as famílias, todas as mães ou responsáveis das crianças, eles são atendidos por um psicólogo, né? Que é importante que a família tenha também um acompanhamento, além dos grupos que a gente desenvolve com eles. Obrigada. Obrigada. Obrigada.